A cada ano, as estatísticas de feminicídio no Brasil desenham um cenário cada vez mais sombrio. As vítimas, em sua maioria mulheres, que já haviam sofrido algum tipo de violência, são silenciadas de forma brutal. O crescimento dos casos aponta para uma epidemia, muitas vezes silenciosa, que deixa marcas profundas e cicatrizes invisíveis nas famílias. A dor dessas perdas irreparáveis se reflete não apenas nos números, mas no impacto devastador que a violência de gênero provoca em toda a nossa sociedade, exigindo respostas urgentes e eficazes para barrar essa escalada de violência. Hoje, vamos destacar aqui um dos últimos casos que chocou o nosso Piauí. A morte da diretora de uma creche, lá na cidade de Hugo Napoleão, no interior do estado, Exenilda Maria de Souza, foi assassinada de forma covarde pelo próprio companheiro, que não lhe deu uma chance de defesa e tirou a própria vida após o crime. No ar, a reportagem da semana. Uma irmã que chora a morte de mais uma mulher preciosa. Exenilda Maria Barbosa de Souza, foi brutalmente assassinada. O principal suspeito deste crime cruel é o marido, Gerson Barbosa Rosta, que foi encontrado sem vida na residência de seu pai. A motivação ainda é desconhecida. Na última terça-feira, ela deu início às suas atividades à frente de uma creche em Hugo Napoleão. Mal sabia que ali seria o seu último dia de vida. Exenilda Maria Barbosa de Souza, 47 anos. No final de tarde de terça-feira, um dia normal. Trabalhava como diretora aqui na creche Faustina Maria de Souza. Por volta das quatro e meia da tarde, foi até Água Branca, em um veículo da prefeitura, para pegar materiais de consumo. Ao chegar, pegou a sua motocicleta e se dirigiu até a sua casa, a poucas quadras da escola. Ao chegar lá, foi surpreendida pelo seu marido, Gerson Barbosa Costa, 45 anos, e começou a discutir. Com medo da discussão chegar a um ponto mais forte, ela pegou a moto e saiu em direção à casa do pai de Gerson. Ao chegar lá, encontrou apenas a madrasta de Gerson, que começou a explicar que ele estava passando por problemas. Segundo as informações da polícia, Gerson chegou, entrou na residência e efetuou três disparos de arma de fogo. De acordo com a perícia criminal, o homem estava no interior do imóvel, com uma marca de tiro na cabeça. Já a mulher chegou a ser socorrida por populares que a levaram para o hospital de Seu Mendes Arcovês. Ela não resistiu. A investigação está em andamento e com todas as características de um feminicídio. Um autor desse, ele vê a vítima, que no caso é a companheira, a esposa, como uma propriedade. Quando ele se vê numa situação que vai perder a sua propriedade, ele entende que aquilo é dele e se não for dele, não vai ser de mais ninguém. Então, teve esse caso em Hugo Napoleão, nós tivemos já aqui na feminicídio vários casos nesse sentido, em que o autor, após cefar a vida da vítima, ou tentar cefar, porque nós já tivemos casos que, graças a Deus, a vítima não veio a óbito, mas ele pensou que tinha conseguido seu entendo, logo em seguida ele retira a própria vida. Até porque, nessa ideia de dominação, ele não vê mais sentido na própria vida, depois de ter, enfim, tirado a vida da vítima. Então, isso, infelizmente, é mais comum do que parece ser. Os amigos e a família não sabiam que se tratava de um relacionamento abusivo, o ciúme exagerado e que, mais vezes, terminou em uma tragédia, revelando a violência vivida todos os dias. Como ela pensava muito nos outros, ajeitar os outros, ajeitar a vida do outro, e nunca pensou em si, olhar para a vida dela, cuidar um pouco dela, da vida pessoal dela. Deixou levar por uma situação muito triste que está acontecendo no Brasil inteiro. Eu digo para as mulheres, vamos nos proteger, vamos denunciar o que está acontecendo com a gente, não vamos ser a próxima vítima. É uma pena que ela não soube dividir para a gente tentar ajudar e evitar o que aconteceu. Essa tragédia que o Brasil está tomando de conta do feminicídio, o povo está brincando e, nessa brincadeira, as mulheres estão sendo mortas. E que isso sirva para as pessoas, não só para condenar os homens e nem julgar. Quem sou eu aqui para julgar ninguém, mas para buscar a forma de resolver o problema. Na memória, uma mulher incrível, prestativa, alegre, batalhadora e tantos outros adjetivos que seguem repercutindo na lembrança da família. Uma irmã guerreira, lutadora. Nada que fosse impossível para ela, ela tentava sempre resolver tudo na medida do possível. A amizade que eu tenho com minha irmã não é só de irmã, amiga, amiga conselheira uma com a outra. E hoje eu posso dizer, foi uma parte de mim. Alegria não lhe faltava. Se os problemas existiam, não deixava transparecer. Eu acho que isso dificultou a ter essas ajudas de pessoas terceiras para que ela pudesse resolver esse problema. É uma tristeza, porque só a saudade vai ficar. Isso aqui não vai acabar. É com muito pesar que a gente exibe essa reportagem com relatos fortíssimos. E eu não sei se você aí de casa sentiu, mas eu senti daqui. É uma dor tão forte, tão latente. Mais uma mulher que é morta. E diante das mesmas características, o feminicídio. Uma vítima que é morta por ser mulher. Uma vítima que foi silenciada. Uma mulher que não conseguiu denunciar. E que o seu principal agressor, quem a matou, foi o próprio companheiro. Aquela pessoa que no dia a dia estava ali, ao lado dela. Mas, que ao invés de protegê-la, provocava dor, provocava violência. É um quadro que é geral em nível de Estado, país. Isso é preocupante. São tantas as políticas públicas. Essa semana, a Lei Maria da Penha, que completou os 18 anos aí em andamento, em vigor. E mesmo assim, as nossas mulheres estão sendo mortas nessas mesmas circunstâncias. Realmente, o que está faltando? Você aí de casa, qual a sua opinião a respeito disso? O que está faltando para as nossas mulheres conseguirem a ajuda que precisam? E essa realidade, mudar. Isso é preocupante? Eu, enquanto mulher, estou noticiando isso. E você, mulher que assiste a nossa programação, tenho certeza que sentiu essa dor aí também. Fica aí o nosso registro, a nossa reportagem da semana, brilhantemente conduzida pelo nosso repórter correspondente da região de Hugo Napoleão, Marco Genilson.